Boa noite a todos, no contexto do jogo a gente fazer uma análise aqui até um pouquinho ingrato da minha parte pela questão do adversário né, o adversário que tem um propósito mais de preparar sua equipe para jogar a terceira divisão do campeonato estadual, o time já também rebaixado e o importante era eu passar uma ideia para os atletas de seriedade, de fazer dessa noite um futebol dentro do nosso modelo de jogo, dentro da nossa perspectiva desde que a gente começou a passar essas ideias para eles na nossa pré-temporada, mas acima de tudo a a seriedade que pede aos torcedores que vieram e a seriedade ao próprio trabalho né, nosso próprio suor que toda semana estamos ali para poder desenvolver no final de semana né, eu acho que nós conseguimos de certa forma, você falou sobre os dois gols que a gente tomou né, eu me lembro uma vez com o Paulo Torre lá no Grêmio, nós vencemos um jogo contra o Fluminense de 5 a 1, chegamos uma segunda-feira, eu todo feliz da vida, pensando que nós íamos receber alguns elogios, ele já veio dando uma nossa canela pelo aquele gol que a gente tomou né, acho que eu vou fazer isso também segunda-feira, passar adiante esse ensinamento aí né, mas brincadeiras à parte né, tomamos o gol ainda em um jogo que a gente ainda tinha um bom placar, mas corrigir esses pequenos detalhes que aconteceu, porque pode acontecer mais adiante e em momentos decisivos, mas um contexto geral assim na análise assim né Juninho, acho que foi um jogo bem seguro, bem tranquilo, dando oportunidade para alguns atletas por merecimento, o Schmidt é um deles, outro desenvolvimento com o Leandro mais à frente do posicionamento que o Wesley vinha desempenhando, o Wesley estava sofrendo umas dores muito fortes no joelho, acabamos poupando ele justamente pela fragilidade do adversário e para a gente ganhar ele também nessa reta final né, e dar consistência para o Messi junto com o Cristiano ali na frente, resgatar um pouquinho o futebol que o Jonathan tem para desenvolver e é um menino muito especial para nós, um jogador aí que tem muito a acrescentar ainda pela frente na sua carreira e a gente está tentando fazer isso aqui também, enfim, acho que foram mais propósitos individuais do que coletivo, mas um resultado muito importante, não só pelos três pontos, mas pelo saldo que nos coloca diretamente numa briga aí pelas primeiras posições, pelo desenho que está acontecendo aí na tabela. Diaco, em todas as suas coletivas sempre falavam que o objetivo principal era a classificação, atingiu-se o principal objetivo, claro, ter o jogo contra o Paranavaí para definir até a questão de um ano de campo, mas qual a postura que você espera agora do Paraná nesta semifinal? Primeiramente a gente tem que ter um entendimento para o jogo do Paranavaí, vai decidir vagas em posições e acho que ela é muito importante para a questão da semifinal, onde vai ser a primeira e a segunda partida, então ainda temos mais uma partida importante a ser definida. Mas independente, como eu falei, diante do nosso adversário, sempre respeitar não só o trabalho, mas o torcedor, então com certeza vamos entrar num jogo muito sério diante do nosso adversário, que é o ACP e realmente medir forças, mas penso realmente ver alguns atletas nossos que têm esse desgaste, e não é desgaste físico, o que eu quero que vocês entendam é que às vezes a gente tem um pouquinho de entendimento em relação a desgaste físico, jogos domingo quarta e domingo quarta é uma coisa, mas em relação a dores, e para que vocês entendam também a montagem do nosso elenco, nós pegamos 90% dos nossos atletas com pelo menos seis meses sem estar jogando, então acaba sentindo realmente o lastro físico e as dores que eles têm já das suas carreiras, vou dar um exemplo especificamente aqui do Wesley. Então vamos ver bem essa situação, temos que entender bem a regra do cartão amarelo também, se vai anular ou não vai para a próxima fase, ainda não está muito claro isso, o nosso jurídico já vai se pontificar semana que vem para a gente poder entender isso, o Eliandro, por exemplo, está com dois cartões, o Félix Jorge está com um, o Bruno está com um cartão, então a gente também tem que entender bem essa questão, se vale a pena correr esse risco ou não. Mas de qualquer maneira, é um jogo que nos interessa muito pela posição e vai ser um jogo difícil porque até antes de começar essa rodada, o Paranava era o líder. Tiago, duas questões, por favor. A gente vê teu time com jogadores que fazem mais de uma posição, o quanto isso, quando você montou, ajudou a montar o elenco, isso você pensou na importância que seria? Por exemplo, você vê o Rastinit, mas hoje ele até estava fazendo uma função como terceiro zagueiro, lateral, deu um cruzamento no gol, já jogou com o volante, outros jogadores, o próprio Eliandro também, e o quanto isso é importante, pode ser importante para chegar no objetivo final, eu quero que você falasse sobre o Viena, o jogador está chegando, sabe inclusive que acompanhando a partida, você vai ver o que você conhece e chega aí para reforçar o elenco no resto do final. Eu, como técnico do futebol que sou hoje, sempre acompanho a maioria das entrevistas dos treinadores, principalmente aqueles que eu tenho mais preferência de ver e escutar, eu sempre estou analisando, já vi o Klopp falando sobre isso, já vi o Abel também, Ferreira, comentando sobre esse aspecto, de que hoje em dia o atleta, ele já, na modernidade que o futebol te exige, uma só posição hoje não favorece muito as vezes para você fazer essa montagem de elenco. No nível que nós estamos, uma segunda divisão estadual, eu achar esses atletas também dentro desse propósito que eu gosto, e ele é muito importante, é mais difícil ainda. Então a gente conseguiu reunir alguns jogadores, e aqueles que a gente não tinha esse conhecimento em outras posições, a gente na pré-temporada conseguiu desenvolver como ele se exerce isso. Se você parar para pensar hoje, praticamente a gente jogou sem zagueiro, porque o Bozel, nas últimas equipes que ele jogou, ou era lateral direito ou era volante, mas no início da carreira ele também fez zagueiro. De qualquer maneira, a gente, não é que correu esse risco, mas a gente entendeu o que ele desenvolveria ali junto com o Schmidt passando pela direita, e o Félix, falei para ele no último jogo e esse jogo. A bola chegando no nosso ala extremo, na parte ofensiva, principalmente a gente tendo essa posse de bola mais no campo ofensivo, é uma exigência minha, e a gente trabalha para isso, que ele ultrapasse para dar mais uma opção, ou para achar uma marcação, para movimentar o sistema defensivo deles, e aí a gente poder fazer aquilo que cabe naquele momento, que daí é o desenvolvimento do atleta. Para nós, da parte da comissão, nós temos que ter um desenvolvimento para ter uma saída de bola, e a partir do momento, na fase ofensiva, é do atleta. Eu sempre falo para eles, de uma forma muito simples, se quiser para individual, vai, se quiser fazer uma tabela, fazer uma jogada mais bonita, pode, sempre com responsabilidade. Eu não vou tirar isso nunca do jogador. Na parte defensiva, sempre a responsabilidade, e na parte inicial da nossa posse de bola, muito também, muito processo, muitas responsabilidades para a gente criar o desenvolvimento lá no ataque. Então, é muito importante que vários jogadores da nossa equipe tenham esse entendimento, e tem, e a gente vai dando confiança, confiança, e cada jogo que vai acontecendo, nós vamos mostrando, na análise de vídeo, todo esse processo que eles fazem, que às vezes, no jogo, eles não têm esse discernimento, mas quando eles visualizam, eles conseguem ter, para dar mais confiança, e quando a gente tem um campo bom, a gente consegue processar muito mais essas questões. Então, a gente está em um patamar muito aceitável dentro desse entendimento de jogo, físico também, é a gente agora colocar a cabeça no lugar, não ficar em salto alto jamais, e isso aí cabe a nós, na comissão técnica, já segunda-feira, já rasgar eles aí, na bronca. Mas, de qualquer maneira, estou satisfeito do que a gente conseguiu desenvolver desde o início da temporada até agora. O Vieira é um jogador que é uma característica diferente do que a gente tem, do Porto, que chegou agora também, o menino também, em desenvolvimento, e o que foi a conclusão que nós tiramos entre a nossa comissão técnica e a diretoria? Nós não podemos correr o risco do Liliu chegar numa semifinal com dúvidas, para saber se pode jogar ou não, e o Batata, provavelmente o Lucas Batatinha pode ficar à disposição no jogo do Paranavaí, mas convenhamos, pelo vídeo que vocês viram hoje, depois do jogo, é uma questão ainda de vida e morte para a gente, para o acesso. Então, todo o risco a gente tentou minimizar ele para que a gente não tivesse uma desculpa ali, se trouxesse um jogador ou não trouxesse, vamos economizar agora, não vamos economizar. E o Lucas Vieira veio nesse sentido, já trabalhou com a gente, é um centroavante de área, consegue proteger bem a bola, buscar umas faltas, fazer uma tabela, enfim. Então, nós necessitávamos justamente um jogador para se segurar, que a gente vai estar respaldado na fase final. Jacob, boa noite. Na tua entrevista de apresentação, eu te questionei sobre a importância do torcedor nesse primeiro choque, como o BBN colocou na realidade do Paraná. Hoje, com mais de 101 mil pessoas, a classificação garantida para a semifinal, agora veio uma nova batalha, o mata-mata, que o torcedor vai ser importante também. Queria que você deixasse um recado para esse torcedor dessas próximas batalhas que vai ter e da importância que ele teve desde o primeiro jogo da Liga Arena até hoje, o jogo da classificação. Estou sendo um pouquinho repetitivo quando eu toco nesse assunto também sobre a questão do torcedor, mas para mim não tem problema repetir mais uma vez. A minha primeira entrevista, eu já toquei nesse assunto sobre a questão do torcedor. Primeiro porque no passado o torcedor não pôde comparecer, a não ser no jogo visitante que veio aqui no Caparema e o nosso torcedor veio como visitante. Mas depois de estar com orgulho mais ferido ainda de não ter conseguido classificar no passado, fica o coração mais ferido, você tem uma vergonha maior. E aí tudo o que aconteceu desde o início da Arena contra o Pereira e agora chegando aqui nesse último jogo de grupos com o mando, a gente atingiu a meta. E eu falo sem vergonha. Foram mais de 101 mil pessoas, 10 mil combis, só não veio mais porque quebrou as combis aí. Mas é um torcedor do Paraná, é um torcedor raiz, é um torcedor que veio para o estádio com todo o saudosismo que tem aqui a Vila Capanema. É a essência que o nosso torcedor paralista tem, só que agora está aflorando mais pela situação do clube, pela situação e o momento que está vivendo. E agora tem a mais importante de todas que é a semifinal. Só vamos entender se é a primeira ou a segunda partida, mas é o ponto mais importante que a gente tem. e eu abro aspas aqui porque o meu primeiro jogo contra o Nacional na Arena, eu tinha uma preocupação muito grande que mais de 90% dos nossos jogadores nunca tinham pego uma atmosfera nesse sentido, jogando a favor. Às vezes eu jogava contra uma partida ou outra durante as suas respectivas equipes, mas a favor você tem uma responsabilidade de aflorar isso para o torcedor com desempenho bom. Ali eu tinha um pouquinho de receio ainda para saber como é que eles iam entender essa atmosfera. E talvez no jogo em casa foi o jogo que a gente teve mais dificuldade. Enfim, mas passou o nervosismo, eu acho que a gente foi crescendo jogo a jogo e pegando confiança. E agora novamente, como você falou, no sexto choque, tenho certeza que o torcedor vai esgotar os ingressos e vai ser essencial novamente para o nosso sucesso, porque sem eles ia ser muito mais difícil. A responsabilidade, a pressão é grande, mas como eu falei para os atletas, quem vê essa camisa tem que assimilar a pressão, tem que ter essa responsabilidade, se quiser crescer na carreira e também colocar o clube no patamar maior. Boa noite, Eko. Parabéns pela vitória. Uma vitória muito expressiva. Um dia muito especial, uma festa espetacular da torcida, a ação do clube com a torcida também depois. Acho que emocionou todo mundo. Mas eu queria saber de você, já visando os próximos confrontos decisivos, Paraná-Vari depois das semifinais, o que você vê de brecha de melhora na sua equipe para essa reta final? O que o Paraná ainda pode ser melhor depois de uma primeira fase aí que a defesa se mostrou muito bem, muito sólida? Hoje tomou dois gols, mas tinha tomado só em um jogo. O ataque hoje correspondeu, já tinha correspondido contra a Pucarana, por exemplo, mas em alguns jogos acabou não correspondendo tanto, não conseguiu marcar em alguns adversários. O que você vê de brecha de melhora na sua equipe para essa reta final? Eu como ex-atleta, eu acho que o desenvolvimento mais difícil para você ter num jogo são as criações. e isso a gente tem, acho que em todos os jogos teve inúmeras oportunidades. Apesar de hoje não ter corrido muito, mas mesmo assim ocorreu, são as finalizações, né? Por mais que a gente treine, por mais que a gente exige, por mais que a gente converse, são ações que aconteceram hoje, por exemplo, falei com o Ítalo ali, depois do jogo ali, é inadmissível errar uma cabeçada o gol. E eu não estou exigindo que ele faça o gol, porque tem um goleiro que trabalha também a semana toda para defender, mas você errar a casinha que a gente fala, errar a trave, é inadmissível. E isso a gente tem sofrido ao longo da competição. Acho que são coisas mais pontuais. O sistema defensivo, a gente precisa ainda entender o nosso giro de marcação, o balanço, ser um pouquinho mais rápido, né? E eu estou sendo exigente num ponto forte nosso, mas se for para a gente pontuar especificamente uma ação, realmente, acho que é a finalização. Hoje foi um jogo um pouquinho atípico, a gente já está falando sobre isso, aproveitamos as oportunidades, mas ainda algumas ações que aconteceram, ainda deixou a desejar. E aí a gente, semana que vem, pontua essas coisas também para que a gente possa melhorar. Jack, boa noite. É o final de primeira fase e a gente queria saber, olhando para trás para o Checo daquela primeira entrevista, para o Checo que soube que assumiria esse desafio, tem sido mais difícil do que você esperava, como é que tem sido essa experiência para você e a responsabilidade de ver toda essa torcida, esse número de pessoas e a expectativa que eles têm de ressurreição mesmo do Paranacruz. Exatamente, acho que a palavra é essa ressurreição e para mim está sendo um desafio muito grande porque é um clube onde eu criei meus valores esportivos e até como homem que o esporte dá e por mais que eu tentei preparar desde a primeira pré-eleção e vocês ficaram cientes depois que a gente teve a ideia de levar um torcedor para dentro do vestiário para explicar o que era a faixão da torcida, para eles entenderem o que é isso, eu sabia que o desafio ia ser grande e enorme, mas ele está exigindo muito mais, não só de mim, mas da comissão técnica, mas é para um pró maior e eu sempre falo isso para os atletas também, aonde você quer estar na próxima temporada e para você estar num patamar melhor, seja individual na sua carreira, eles como atletas, eu como treinador e o clube que é o principal de tudo, a gente precisa individualmente estar próximo do seu limite técnico, físico e principalmente emocional, eu acho que isso está sendo o maior desafio para mim, preparar eles para isso, o começo foi um pouco mais difícil, depois assentou um pouquinho as questões, até pelas ideias de jogo, hoje que nós conseguimos o nosso primeiro objetivo, que foi a classificação, agora vem o maior de todos, que vai ser a semifinal, e se é em sombra de dúvida, vai ter uma churrada de mensagens nas redes sociais que chegam até os jogadores, que a gente tenta contornar tudo isso e é um lado mais importante para mim quando você está num objetivo final, o jogo decisivo, que é o emocional, e isso aí a gente vai ter que trabalhar muito com eles para que não atrapalhe literalmente todo esse processo que a gente já atingiu, mas faz parte, eu acho que estamos aí para sempre crescer, independente dos desafios, e ele se torna para mim mais emocionante ainda porque eu sou da casa, por mais que eu tive meu sucesso como atleta em outros clubes, mas aqui é minha essência, aqui é minha raiz, e sem sombra de dúvida deixar uma plaquinha ali que a gente obteve o acesso e se for com título melhor ainda, você acaba marcando o seu nome na história e eu tenho certeza que daqui a alguns anos todo mundo vai lembrar dessa campanha. no início da minha entrevista também quando eu cheguei, eu comentei em algum momento que daqui a 10 anos do jeito que o clube está se preparando, mas depende desse acesso exclusivamente, vocês ainda vão fazer uma matéria de como o time, o clube ressurgiu das cisas literalmente para atingir um patamar muito grande. tudo leva a crer que isso pode acontecer pela organização que a diretoria está tendo, graças a Deus, pelos investidores que estão se propondo a entrar no clube desde que a gente consiga o acesso. Eu acho que pontualmente, eu acho que cada ano o clube vai subir, vai subir de patamar, vai subir de organização e tudo mais. e aí vocês vão fazer uma matéria e provavelmente vocês vão chamar o artilheiro do gol do título, do acesso, vão lembrar dos gols aqui da Arena, do Couto e do Capanema, porque eu acho que vai ser uma história muito bonita que o clube ainda está por vir ainda. Boa noite. Primeiro que fazer gol, eu brinco que é uma sensação que é só quem faz para falar que é muito bom, vocês são muito boas e estou muito feliz. Como eu falei um pouco também na entrada do campo, o que me deixa mais feliz é as pessoas ao meu redor, não só minha família como dentro do clube, meus companheiros, eles estavam mais ansiosos do que eu para o meu gol sair. Todo mundo está merecendo, está merecendo, vai sair e no último jogo eu falei, agora eu comecei a levantar o gol da torcida, e eu falei, logo o gol vai sair, graças a Deus veio três de uma vez. Então estou muito feliz pelo gol e como eu comentei na saída também do campo, a nossa equipe está em uma crescente na hora certa. para resumir, nós vamos fortes, vamos chegar muito fortes para essa semifinal, temos esse jogo importante para tentar se classificar o mais alto possível, que é o nosso objetivo também, depende dessa rodada aí, a gente vai forte para vencer o Paraná Bahia e continuar nessa crescente para chegar mais forte ainda na semifinal. Cristiano, até mesmo pela tua experiência até aqui no futebol, a gente pode dizer sim que a sua principal missão, digamos, da sua carreira, levar novamente esse clube de massa à primeira divisão do Campeonato Estadual e assim, o Paraná Curos almejando coisas maiores daqui para frente? Eu sou um cara que eu penso sempre positivo na minha vida e eu até brinquei com o Zé ali no último jogo do Patriotas, no final do jogo, a gente estava pedindo o final do jogo, eu falei, Zé, você já pode começar quando for o jogo do acesso, que a gente vai esperando o jogo acabar para a gente confirmar o nosso acesso e confirmar o retorno do Paraná. Eu já penso isso na minha cabeça, já tenho esse pensamento e vou sempre pensar positivo, eu vim aqui para isso, para ajudar e como eu falei, nós estamos no caminho certo, vamos entrar forte na semifinal e não vejo a hora para a gente quando siga o nosso objetivo, vai ser um momento muito feliz, eu nem, para falar a verdade, eu penso, mas eu nem sei o que eu vou fazer, só sei que eu vou estar bem feliz, bem alegre e poder dar isso para a minha família, meus amigos, eu voltando agora para o Brasil também, cara, não vejo isso acontecer, mas também com a minha experiência, um passeio de cada vez, controlando a ansiedade, mas também com a confiança que a gente está crescendo no momento bom. Cristiano, talvez o jogo de hoje não seja um parâmetro para uma semifinal, mas que tipo de reflexo positivo tem para um time precisado e estava querendo marcar mais gols, mesmo nas vitórias, uma vitória magra, um empate fora de casa e a cobrança por finalização melhorar, fez seis gols hoje, que tipo de reflexo positivo isso pode trazer para a gente ter a confiança interna mesmo do cara? Nós comentamos isso, professor, que hoje, na realidade, se você for ver, é um jogo mais difícil para se jogar, porque isso tem que manter a concentração alta, a gente sabia da situação do adversário, a gente sabia que se a gente entrasse, eu particularmente falei isso, se a gente está concentrado do jeito que nós jogamos contra o Iguaçu no primeiro tempo, do jeito que nós entramos e jogamos o jogo todos, principalmente os 30 primeiros minutos contra o Patriotas, não ia ter como eles aguentarem a gente e eu tenho essa certeza dentro de mim, do nosso dia a dia, que se a gente fizer o que a gente tem feito nos últimos jogos, vai ser difícil bater a gente, claro que a gente queria vencer por um placar maior, mas o Zé falou uma coisa que é bem verdade, a gente não ia fazer o quarto gol sem ter feito o primeiro, então nós nos cobramos muito em relação a isso, de entrar concentrado, entrar bem, entrar ligado, que o futebol hoje em dia não tem mais gol, você veio no Copa, Copa América, não existe mais gol no futebol, a gente sabia da situação deles, mas a gente ia deixar, nós íamos fazer o jogo difícil para eles e se fosse, se viesse com goleada, amém, e se não viesse também, o que é importante para a gente era os três pontos e até em relação a isso até o meu gol, até brinquei no vestiário, eu falei, eu prefiro não fazer gol hoje, a gente ser aqui classificado e é o objetivo nosso de todo mundo no nosso elenco, você pode ter certeza que é de primeiro lugar o clube, de primeiro lugar nossos objetivos, individual vai acontecer, hoje foi eu, fiz três, outro jogo o Alex fez um gol, fiquei muito feliz pelo Alex, teve a estreia do Altinho também, fiquei muito feliz pelo Altinho, hoje até brinquei no intervalo, eu falei que eu tinha feito dois gols no meu tempo, se tivesse pênalti no segundo tempo, eu ia deixar o Altinho bater, só que ele tinha saído, aí muitos pediram, eu falei, não, eu vou bater, mas é isso, é a união do nosso time, a gente sabe que um depende do outro e a gente tem que se ajudar muito e como eu falei mais uma vez, eu repito e é o meu sentimento hoje, a gente cresceu na hora certa e vai continuar crescendo para dar alegria para o torcedor e colocar o Paraná de novo na primeira divisão. Boa noite, Cristiano, parabéns pelo jogo, pelos três gols, demorou um pouquinho, mas de fato quando veio um, veio três logo de uma vez, você é um cara que contribui muito para o time, não só com gols agora, mas também com assistências, criando jogadas, chama muita atenção a maneira que você bate na bola, fazendo virada de jogo, você clareia muito as jogadas para o time, acaba sendo um desafogo ali muitas vezes, queria saber de você, como é que é, a gente pode dizer que você é o principal jogador desse time, a torcida considera isso, e como é que é para você ter essa responsabilidade, saber também essa torcida maravilhosa que fez essa festa linda, não só hoje, mas nos outros jogos também, que está por trás de vocês, dando esse suporte, como é que você se sente, cara, você está preparado para esse desafio, de fato? Primeiro, eu me sinto feliz, de conseguir estar instigando isso nas pessoas, as pessoas têm gostado do meu trabalho, a gente trabalha para isso, para dar alegria para eles, eu fico feliz por eles estarem gostando do meu trabalho, eu sou um cara que na minha carreira sempre tive essa responsabilidade, no Japão mesmo, sempre tive essa responsabilidade de conduzir o time, de ser a parte técnica do time, não vejo problema com isso, eu sou um cara que, como eu falei, o gol, as pessoas estavam mais ansiosas que eu, isso que eu já tenho alguns gols na minha carreira, mas eu não me apego a isso, eu quero sempre, como eu falei, o primeiro objetivo meu é sempre vencer, eu me considero um jogador, um atleta, um homem vencedor, e que sempre eu quero estar vencendo, sempre eu quero estar em campo, o Thiago me tirou no último jogo ali, ele falou, só te tirei porque o Alex tinha que trocar e tal, porque beleza, o Thiago, o Thiago sempre está ajudando, sempre vou dar, como a gente fala, sempre vou dar a vida pela camisa que eu visto, pelo clube que eu estou representando, e fico feliz com esse carinho do torcedor, agora, fiz o gol, ufa, posso respirar, mas agora lá em Paraná como você falou, vou tentar hoje, conseguir dar muitos passos ali, fiquei feliz com a minha atuação, no último jogo do Patriotas, eu também fiquei feliz com a minha atuação, mas eu sabia que ainda faltou um pouquinho mais tecnicamente da minha parte, mas também eu fiz o que o jogo deu, a gente tem que saber fazer a seleitura, eu com essa minha experiência dos anos de futebol, tem jogo que você pega menos na bola, mas você abre espaço, você participa de uma outra jogada, no jogo do gol do Patriotas, eu que tenho a bola para o Messi ali, que eu fiz a inversão, que você comentou também, eu sou um cara que procura sempre, até pela função que eu exerço, tem que estar sempre ligado nas opções que eu tenho, e feliz de estar contribuindo, e pretendo ajudar ainda muito mais, como eu falei antes, todo mundo está nesse objetivo de se ajudar, de correr um pelo outro, e quando está assim, as coisas têm a tendência de dar certo muito grande, e esperamos conquistar os nossos objetivos e individualmente o que é lucro, o importante é o que a gente vai conquistar juntos. Obrigado. Obrigado.